É isso aí aí, baguidade 45, Ninho Itaim É isso aí, né, rapaziada O chão tá aí na cabeça Tô esticadinho já Saindo aí, ó Você é louco, que placa Deixa eu pegar mais uma distância aqui Bem na moralzinha Só o barulho da folha Vamos virar o celular aqui, tá? Aí, aí, ó Show Olha a placa Na manhinha, hein? Tô usando pra foto Caralho, tá chegando pra cima aqui Caralho, que placa, hein, mano? Show, 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 show Mano Que placa, que placa, hein, que placa, hein, cozão Se liga Caralho, vem em cima aqui, mano, olha Que show, mano Caralho, não deu pra pegar tudo dele, hein? bem na mãe isso tu acha